Abre o jogo, abre o jogo boleiro Pega a bola boleiro Pega, pega ele grisado Vamos boleiro, toque em mim Vamos boleiro, toque em mim Solta boleiro Mas que tijolada é essa boleiro, ta de sacanagem comigo Ele quer me derrubar Toca no pé homem Ei boleiro, começa do latinho Vem Boleiro, ta de sacanagem Bota força nesse passe ai Ta louco cara, parece que tu não almoçou Não cara, desculpa, desculpa Isso ai não da boleiro, pelo amor de deus Não é a primeira vez Pelo amor de deus Vem, vem Vem boleiro Vem, vem Vem boleiro Vem boleiro Vem boleiro Vem boleiro Vem Boleiro Para de inventar, de bater de trivela Tu não sabe bater de trivela Bota a bola na área O time ta inteiro ali Mas que efeito, só tem defeito ai Acorda, vamos Vem Vem boleiro Vem boleiro Vem boleiro Vem boleiro, to passando Vem boleiro Não boleiro Para isso ai cara Toda hora virando a cara Joga certo cara, to passando do teu lado Olha pra mim, olha pra mim Vem Vem boleiro Vem boleiro Para de inventar Vem vai vai Vem boleiro Tá de sacanagem Vem boleiro Simples Olha boleiro Tu ta de sacanagem cara Que passe isso ai cara O jogo inteiro tu tentou isso ai Tu não acertou um cara Pelo amor de Deus, vamos Acorda pra vida Vem 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 boleiro Calma boleiro Vem boleiro Tomina Calma vc 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 I Pai Vc 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 Trabalha, ele tem que aparecer, ele tem que aparecer, ele tem que aparecer! Trabalha! Trabalha, Boleiro! Aparece! Vamos, Boleiro! Olha o jogo! Tá de sacanagem, Boleiro! Vai, Boleiro! Olha o jogo, Boleiro! Olha o jogo! Pô, Boleiro! Solta essa bola, cara! Olha o jogo! Mas ninguém apareceu! Tem que trabalhar mais a bola, mais rápido, vamos, Boleiro! Eu tava voltando o jogo aqui... Tá aqui voltando, vamos, Boleiro! Pra frente, pra frente, Boleiro! Aí,utei! Tem que aparecer pro jogo, cara! Tem que aparecer! É o que, papai? Oi, baixa a bola, juvenil, e deixado o teu carro, jogaste aonde, hein? Respeito que pôde chegar aonde... Vem, vem, vem! Ô, bomboleiro, toca! Que domina, hein, bomboleiro! Oi! Nossa! Tchau, tchau!